Essa é uma mensagem que eu quero enviar, em primeiro lugar, ao nosso primeiro-ministro, o ex-primeiro-ministro, Patrícia Truvalda, aos partidos da oposição, nomeadamente ao AMLSTP e ao seu presidente Jorge Amado, e, em última instância, ao presidente da República, que cabe tomar as decisões finais do país. Tem visto as manifestações e as confusões todas que nós temos tido no Parlamento. Tudo isso eu acho muito estranho e não consigo compreender. Alguma coisa se passa de muito errada com os santomenses, nomeadamente com os políticos santomenses, com os deputados. Não se consegue perceber como é que um partido como o ADI, nomeadamente o primeiro-ministro patrícia, a situação em que está a viver agora, já lhe ocorreu no passado, volta a cometer os mesmos erros que está a cometer. Ou seja, não conheço nenhum partido que ganhe as eleições com a maioria relativa aceita fazer o governo sozinho. isso não existe. Por que é que não consigo conceber? O partido do ADI não deve ter, de maneira alguma, não deve ter algum assessor, não deve ter, Patrícia Tuvada não deve ter assessor, não deve ter conselheiros para que o ajudem a tomar certas decisões. porque desde o início que as coisas estiveram erradas, ele, quando ganhou as eleições com a maioria relativa, devia obrigatoriamente fazer coligação com algum partido para poder governar. Porque não faz sentido, eu não entendo como é que ele quer fazer passar o orçamento geral do Estado se ele não tem maioria parlamentar. se todos os partidos de não oposição, são contra o seu governo, ele não vai passar o orçamento geral do Estado. E todas as outras coisas que ele precisa do Parlamento para fazer aprovação de leis e poder dar andamento ao país, não serão aprovadas se ele não tiver maioria parlamentar. Agora, eu não consigo entender como é que o Patrícia Tuvada faz fé nisso. Eu já falei disso no outro vídeo e volto a mencionar, mesmo, agora está-se a pedir, o ADI e o Patrícia Tuvada estão a pedirem eleições antecipadas. E se o Patrícia Tuvada voltar a ganhar as eleições com maioria relativa, o que vai fazer? Não vai formar governo? Não vai chamar um partido para fazer coligação? Vai governar com minoria? Com maioria relativa? É ridículo. É ridículo esse pensamento do Patrícia Tuvada. Eu acho que isso é a primeira coisa que o Patrícia Tuvada tem que pensar. ele tem que chamar algum partido na oposição para fazer coligação. E se ele não encontrar nenhum outro partido na oposição para fazer coligação, ele não vai poder governar. Não faz sentido o Patrícia Tuvada pensar que vai governar um país num sistema democrático em que o Parlamento é que decide quase tudo. o Parlamento é que toma as maiores decisões e ele não pode fazer nada. Ele não tem deputados na Assembleia que o ajudem a fazer passar leis. Portanto, a moção de censura vem provar isto mesmo. O Patrícia Tuvada está a fugir da discussão da moção de censura. Basicamente, o problema é que quantas vezes mais vai fugir, não é? A primeira vez foi ao Parlamento, foi enxuvalhado, porque aquilo que eu vi foi enxuvalhado, não é? O partido na oposição, o maior partido na oposição, o MLSTP, tomou de assalto o poder porque não ganhou as eleições. É uma coisa errada. Eu quero aqui dizer que eu não sou apoiante do Patrícia Tuvada, nem do ADI, nem nutro grande simpatia pelo ADI, nem pelo Patrícia Tuvada, mas de qualquer forma, o Patrícia Tuvada é que ganhou as eleições. Ele é que deve governar o país. Mas não é governar o país com maioria relativa, porque isso não é possível. Não é possível. Então, como é que ele quer governar o país com maioria relativa? Eu acho que neste momento, a situação em que nós chegamos, o doutor Manuel Pinta Costa deve realmente convocar umas eleições antecipadas. E os partidos na oposição, que quiserem ganhar, que façam coligação. Se acham que não vão ganhar as eleições com o ADI, façam coligação. Não, o MLSTP e o PCD, façam uma coligação, ganhem as eleições e governem com maioria no parlamento. Não fazer, não deixar que o Patrícia Tuvada ganhe as eleições com maioria relativas, deixá-lo governar sozinho e depois tentar tomar o poder de assalto a todo custo. É ridículo esse tipo de atitude, tanto dos deputados na oposição, nomeadamente do MLSTP e do PCD. Eu acho que isso é ridículo querer tomar o pedido. Eu ainda estou a falar que não querem eleições antecipadas, que não é isso que a oposição está a pensar, que os deputados que interpusaram a moção de censura estão a pensar. Então, se não querem eleições antecipadas e deixaram cair o governo, quem é que vai governar? Quem não ganhou as eleições? Isso é incorreto. Em democracia, só governa quem ganha as eleições, ainda que com maioria relativa. Portanto, isso só revela, quer dizer, a ideia mesmo é tomar o governo de assalto. É um golpe parlamentar que o MLSTP e o PCD e outros partidos na oposição querem fazer. Porque se não querem eleições antecipadas, os partidos na oposição, se não querem eleições antecipadas, querem o quê? Querem ir para o poder sem ganhar as eleições? Não faz sentido. Se vocês não ganharam as eleições, não têm que governar. Quem governa é quem ganhou as eleições. Por outro lado, Patrícia Turvoada também tem que fazer coligação. Ganhou as eleições, sim, senhora, formam o governo, mas em coligação, porque com a maioria relativa, ninguém governa. Ou se tem maioria absoluta, se faz coligações para fazer governo. Isso acontece em todo lado. Aqui em Portugal, aqui em Inglaterra, o Dave Cameron, que é o atual primeiro-ministro, ganhou com a maioria relativa. Foi fazer coligação. Ele é do Partido Conservador, portanto, da direita. Foi fazer coligação com o partido da esquerda, que são os liberais. Foi o partido que aceitou para fazer coligação. Por isso, ele tinha que fazer essa coligação para ter uma maioria parlamentar. Eu não entendo como é que o Partido Estorvoada não consegue perceber isso. Se o Partido Estorvoada não faz isso, ele só pode estar a querer brincar com o povo santomense. É normal que os partidos da oposição queiram meter uma moção de censura, porque tem dúvidas, tem problemas. O Partido Estorvoada foge aos debates, não vai aos debates, não vai à Assembleia apresentar as contas. Teve dois anos a viajar. As pessoas, eu falei ao telefone com um amigo de Santo Mê, dizem que quando vão no gabinete, nos departamentos, etc., só encontram estrangeiros, que o Partido Estorvoada também tem muitos estrangeiros no país. Sim, as pessoas têm medo do desconhecido e quanto menos aparece para conversar, as pessoas mais medo vão ter. Portanto, é normal que os partidos da oposição tenham dúvidas do governo e querem falar, querem saber o que é que se passa. Agora, os trâmites que seguiram para fazer isso podem ser menos bons ou maus, mas a verdade é que o Partido Estorvoada tem que ir à Assembleia conversar com as pessoas. As pessoas têm que ouvir o que ele tem para dizer. Isso é certo. Agora, o Presidente da República, espero que o Presidente da República não deixe o partido na oposição, os partidos na oposição governarem, porque eles não ganharam as eleições. A única solução que nós temos aqui é convocar as eleições antecipadas. E é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. O Pinto da Costa não tem nada a ver com isso. Eu acho até que tem tentado ouvir os partidos da oposição, tentado tomar uma atitude boa. E, realmente, se a condição chega... Se chegamos ao ponto de ingovernabilidade, temos que ir às eleições antecipadas. Agora, só espero que os partidos na oposição, que querem ir tanto ao poder, façam a coligação para ganhar o Patrício Estorvoada, porque eles pensam que não conseguem ganhar o Patrício Estorvoada. E o Patrício Estorvoada, se ganhar com maioria relativa, que faça a coligação com algum partido para poder governar tranquilamente, porque senão nunca teremos um governo que fique quatro anos no poder. É ridículo o que se está a fazer no nosso país. Vocês estão a brincar com o país, estão a brincar com o nosso povo. E um dia o povo vai cobrar-vos isso. Estou a ver aí caos, estou a ver falar em caos e confusão. A situação de caos e confusão dá surgimento em novas situações. Já imaginaram que agora os militares podem se revoltar e resolverem tomar o país ou coisa parecida? Parem e discutem e resolvam logo a situação. Acho que tanto o MLSDP, o PCD, o ADI e o Presidente da República, Manoel Pinto Acosta, deviam ter uma reunião, uma porta fechada, todos juntos e decidirem qual é a melhor solução a tomar para o país, já imediatamente, em vez de criarem o caos como querem criar. Porque é nesses caos que os bandidos aparecem e aparece uma revolução e o país fica mesmo inconvernável. Portanto, espero que juntos, juntem-se todos e conversem e decidam pela eleição antecipada imediatamente ou que o Patrício Tevada faça a coligação com algum partido de imediato e governem. Deixem o governo terminar. Manoel Pinto Acosta, em última instância, se a situação tornasse insustentável, se não conseguir convencer todos os partidos a conversarem, os partidos com assento parlamentar a conversarem e a chegarem a uma conclusão, deve convocar sim senhor as eleições antecipadas e imediatamente, para acabarmos logo com isso. O país vai ficar estagnado? Vai. Mas é uma forma de resolver. Por outro lado, queria chamar uma atenção ao Jorge Amado. Em vez de estar preocupado em derrubar o governo, devia estar preocupado em fazer o seu partido, em estruturar o seu partido. Onde é que está a JMLSTP? Onde é que está a teoria do partido? O que é que o partido do MLSTP faz? Está muito preocupado em ir para o poder. Mas depois, o que é que vai fazer lá? Quer tomar o poder de assalto sem vencer as eleições? Ridículo. Portanto, eu acho que o Jorge Amado devia, em vez de estar preocupado, como fizeram os outros líderes anteriores, nomeadamente o Rafael Branco, tomou de assalto o governo por um golpe parlamentar, através de uma moção de censura. Foi às eleições, perdeu. Depois veio o Aurélio Martins, que precipitou-se, foi logo correr para fazer, para criar o poder para ser presidente da república. Perdeu. A carreira política ficou estagnada. Os olhos da Mar, se tentar, se seguir a mesma via, provavelmente vai acabar na mesma situação. Devia se preparar e esperar quando o governo acabar o seu mandato. E aí sim, fazer uma boa campanha, estar bem munido, trabalhar as bases, consertar as bases, unir o partido e avançar para as próximas eleições. Faltam dois anos, faltam um ano e meio. Não vejo razão para se degladiarem por causa do poder desta forma. É mesmo de pessoas que não têm um bom conselheiro, não têm bons assessores e ambiciosos do poder. E não estão preocupados com o país, não estão preocupados com o povo. O povo um dia vai revoltar e vai arrebentar as vossas casas e vai arrebentar os vossos carros. Porque nessa confusão toda, quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. Cada vez que o país entra em uma instabilidade política, é o povo que fica sem comer, é o povo que entra em prejuízo, enquanto vocês continuam nos vossos carros, nas vossas belas casas. Portanto, eu acho que se não pararem com isso, mais cedo ou mais tarde vamos ter problemas sérios e o caos realmente vai se instalar.